O que são os direitos humanos? É o conjunto de direitos que todos temos, só pelo fato de sermos seres humanos. Direito à vida, à segurança, ao trabalho, à liberdade de expressão e de reunião, à saúde, à educação, à justiça, à proteção social, entre tantos outros. Esses direitos são tão meus como teus e ninguém pode ser discriminado. Eu ludo para que sejam respeitados e tu, todos os direitos para todos.